Yo Manolus beleza? aqui quem fala é o Jodo CBA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo mais uma Gameplay de Spider-Man, a gente vai continuar aí de onde a gente parou a gente conseguiu o protótipo da web não é da webbomb agora a gente vai buscar mais alguma coisa ok vamos 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 Spider-Man tamo chegando, tamo chegando pra cá, mais um pulo, é logo ali, eles tamo chegando, pra cá, pra cá, pra cá, espere ai mano, vai, vamo lá, acho que é aqui em cima, eu acho, eu sempre to confundindo, porque eu chego, o negócio é lá embaixo, tá ligado, vamo ver se é aqui em cima, ok, era aqui mesmo, a Black Cat, deixou algo pra ele, ok, eu preciso, tirar foto de alguma coisa, o que, L2, R2, ah, é o zoom, né, tipo assim, né, nem sei se era isso que eu precisava tirar foto, né mano, ok, 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 do que eu preciso tirar foto, nego, do que, será que é daqui, ah, tem alguém aqui, né, pelo jeito, ou não, não, tô chegando, tô chegando, tô chegando, aqui ó, achei, ok, beleza, ok, é ali que nós temos que ir, né, nossa, vários, eu tenho que, baixar tudo, 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 tudo isso aí mano, são muitos velho, olha o tanto, caraca, é muita coisa, ok, beleza, conseguiu mais um, uma coisinha rápida, ok, eu preciso ver o que esse gato é, mano, se eu preciso, não, não faço batido, olha aqui ó, aqui, eu preciso ver o que ele é, velho, isso é só pra me tirar foto mesmo, ah, é só preciso me tirar foto, né, ok, vamos lá então, ok, conforme eu for indo, eu, primeiro vou resolver essas missões principais, porque eu acho que essa da Black Cat, não é uma missão principal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou aproveitar, eu vou consertar isso aqui, velho, eu já tô aqui em cima, já, não, velho, nossa, Spider-Man, às vezes você dá umas que eu vou te contar, velho, corre, aí, vamos consertar essa antena aí, velho, Cadê? Antena? Essa daqui, ó, é pra consertar essa antena? É pra consertar essa antena, vamos consertar essa antena, velho, Beleza, consertamos mais uma, isso é muito bom, isso é muito bom, ali as rosas e as Black Cat, né, mano, que a gente precisa procurar, beleza, boa, beleza, vamos continuar o nosso esquema, vamos lá, missão principal, vai ser naquele prédio, pelo jeito, Ok, então se tem um assalto ali, ok, achamos outra mala, outra mochila, Ok, vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender aqui, o que nós precisamos fazer aqui, né, Ok, vamos seguir reto, ou vamos continuar, ou vamos subir aí, ah, vamos continuar reto, vai, Ok, ok, vamos desse lado de cá, Estou chutando, hein, gente, não que eu saiba o que eu tenho que fazer, Agora vamos pra cá, porque às vezes a gente precisa entrar em alguma sala, Não é nessa, vamos ver se é nessa sala, também não, aqui tem mais salas, Daqui a pouco aparece o esquema aí pra mim, Ok, vamos subir a escada, então, vai, vamos ver se é aqui em cima, né, mano, Aqui, não, no way, mano, eu nem sei se é nessa parte aqui de cima, tá ligado, Essas partes aqui, bom, se demora muito eles, ok, aqui, talvez, né, apareceu bastante coisa aqui pra ver, Mas acho que a gente já viu tudo, ok, não é aqui, mano, Não é aqui, né, véi, não é aqui, véi, Não é aqui, véi, Ok, jogo, me indique aí onde que eu tenho que ir, véi, A gente entrou por aqui, certo? Tem mais sala pra cá, ó, O que a gente veio fazer aqui, mano? Opa! Ok! Que essa, ah, homeless, mano, eu tenho que falar com algum homeless que tá aqui dentro, véi, Eu ouvi os caras falando que tem um homeless aí, eu tenho que falar com um deles aqui, mano, Aquele ali, ó, com esse aqui, ó, tem que falar com eles, Tem que falar com algum desses homeless aqui, véi, Tem que falar com algum desses homeless aqui, véi, Ok, nada de importante até agora, eu vou apertar aqui só pra, pra ver, tá ligado? Nada, né, mano? O que que eu preciso fazer aqui, véi? Apá, apareceu a setinha lá pra fazer as coisas, é lá em cima Lá na parte de cima, né, pelo jeito Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aqui, ó Ok O cara tá tão cansado, mano, que capotou, velho, capotou Amei ti, ó Meio bata, né Amei, ti, ó Te amei Te amei Te amei, trabalho na escola, então na faculdade Então, eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você que eu sou só um homem. Márti... Eu vou estar aqui. Eu gostaria de me contar um pouco para a cidade. Eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você. Quando você vai voltar? Ah... Eu não sei. Ah, você está bem? Eu gostaria de fazer o seu trabalho antes. Bem, eu vou pediria aqui para o meu pai cobrado. Bem, vamos ficar agora. Você está tranquilo? Oi? É, eu não consigo sair. Pelo menos agora tá de dia, né, gente? Agora vamos sair um pouco da noite e vamos para o de dia. Ok. Ok, beleza. Vamos lá. Ok. Tem bastante coisa para a gente ver aqui, né, mano? Beleza, vamos ali então. Vamos ver o que precisa ser feito ali. Ok. Ok. Sim. Ok. 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 Seja Então, deixe-me a eu. Eu vou procurar todos. Beleza. Vamos ver. Beleza. Vamos ver. Ok. Pra cá, né? Oh, no! Tem uns... tem uns negócio da Black Cat pra ver ainda, velho. Tem muita coisa pra gente encontrar, cara. Bem, bem... Bem, bem... Tá chegando, vamos ver o que que é né É aqui ó Beleza, vamos ver o que tem aqui, é Fisk né mano E a gente vai ter muita coisa com a construção do Fisk aqui né velho, daquele gordão folgado lá Ok, a gente tem que ir atrás de novo mano, caça, caça não velho, pelo amor de Deus mano Tomara que não seja Ok 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 Vamos passar o R aqui, vamos ver Cara, tem muita gente, é o seguinte Eu vou... Vou usar o Web Bomb aqui velho Se acaso eu precisar né Deixa eu mudar aqui de novo Cala a boca, você vai ficar quietinha, tá mano Toma, toma Toma Ah, toma Toma Fica quietinha aí na sua Tem mais, tem mais coisa pra fazer Pra cá, pra cá, pra cá Toma Ok Um, um, um Vou ter que ficar na... Agora sim eu vou usar Não, eu ia usar mas eu quero usar antes Toma 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 Toma! Mano! Beleza! O que mais que precisa ser feito? Opa! Hummm! Desconhecido! Fisque! O que é que eu tenho que fazer aqui, véi? Olaque, então onde que tá vindo? Que ele é o que for! Vá! 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 Caraca! Toma, tchau! Caraca, muita, muita, muita brilho! Toma! Minha energia está indo para o saco já! Tchau! Ok, eu preciso subir lá em cima agora, né? De volta! Aqui em cima não tem mais nada! Não! Ei, o laço está indo para o lugar certo! Muito bem! Ok! Tchau! Tchau! Para cá vai ter mais gente, né? Certeza! Tchau! Ah, é para me jogar! Calma aí, velho! O que eu tenho que fazer aqui, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente consegue! Ok! E aí? Nossa! O que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu estou mais perdido porque eu não estou conseguindo saber onde eu tenho que ir, tá ligado? Olha que os caras estão, velho! Olha que os caras estão, velho! Deus, quebra a dicha! 如此 chefe do jogoíem. Lá... Das tudo, ele fora! Lá, ele fora da cartão! Lá! Lá, você vai! ui caraca, falhei Falhei Tem que fazer tudo de novo, né, mano Faz o seguinte, vamos Vamos mudar aqui, né, véi Vamos, vamos, vamos Tchau 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 Ok, eu preciso ir pro próximo lugar agora, mano E você Por aqui? Será? Ok Aqui não tem nada Aqui foi o cara que a gente salvou Aqui não tem nada Ok 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 Ok, vamos lá Ok Agora esse cara aí que a gente precisa tomar cuidado, véi Tchau 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 Ui, toma Ok, ok Ok Vamos lá Ah Tchau 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 Beleza E aí, preciso saber mais, mano Tem mais coisa pra se fazer aqui na vida Ok 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 Beleza Ah 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 Não Gato e rato, mano Gato e rato de novo não Fica atrás do helicóptero, quer ver? Caraca Caraca Nossa, véi Nossa! Ui! Caraca! Nossa, mano Agora eu vou atrás do O que é que ele já era? Caraca, tá difícil pegar o cara, hein Vai, 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 vai Caraca Ah, já perdi já, velho Que zoado Meu Deus Imagina os carros que eu demorei pra pegar Imagina esse aqui que tá voando, velho Olha, tive a chance de apertar o botão e não apertei, mano Vai, 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 vai Aí que você tá perto, você não tá longe, mano E aí, encostei, encostei, encostei Pelo amor de Deus, não faz eu ir atrás de novo Pelo amor de Deus Essa brincadeira de gato e rapido eu não curto, mano Caraca Caraca O que eu tenho que fazer aqui, velho Ah, mano Não Não Tá errado isso Por quê? Por quê? Vai, anda, 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 o Spider-Man, mano Ah, vei, por quê? Vai, Jesus, mano Pelo amor de Deus, cara Consegui, pelo menos um Agora eu vou ter que fazer no outro, né Ou não Ah, entendi, entendi, entendi Soco no helicóptero, ima, sugo ni tomari na sai Ah, mano, mas o cara não deixou... Ah, e é sacanagem, velho E eu não sei Ah, tá, entendi Ah, tá, entendi Aí dá tempo Tome Ui Mano, que desespero, velho Caraca E é destruição Nossa Essa foi da hora, velho Olha só Que, tendo... Essa camada é muito legal Foi onde eu escolhi? Caraca A ver... ... ... Yuri Ficou uma coisa ruim E... ... O que é isso? vamos ver se temos opções aqui não era isso, preciso ver onde estão as opções ok, vou voltar para o meu cantinho, vou ficar aqui esperando calma aí, beleza então Manolos, acho que foi isso, te vejo no próximo vídeo olha ali, olha ali, eu estava vendo aqui, já tinha coisa ruim ali acontecendo beleza, a gente termina por aqui valeu, falou tchau